Música 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 Olá, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vim iniciar esse vlog pra vocês Agora já tá tarde já, eu acho que é 6 horas mais ou menos E a gente tá indo lá na My Home pra ver os nossos móveis planejados A gente já foi lá, o cara veio, mediu tudo e fez um projeto E agora a gente tá indo lá negociar pra ver o que a gente vai fazer, como vai fazer E aí eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Espero muito que vocês gostem, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal E eu vou mostrar tudinho como que é, gente, eles são super simpáticos Vou mostrar pra vocês Música 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 Gente, eu tô aqui na My Home, essa é a Natália, ela é a dona daqui e ela atendeu a gente super bem, gente, eu amei o atendimento aqui, é muito bom ver aqui fazer o orçamento com ela, ver que eles dão um jeitinho, gente, quando a gente precisa eles dão um jeitinho, né? Obrigada, é verdade, hoje é um dia muito especial pra eles, né? É, a gente já fechou, já tá tudo certo e a nossa casa tá planejadinha, vai ficar maravilhosa, vai ficar lindo, obrigada. Depois a gente mostra tudo certinho. Já chegamos em casa e eu vim mostrar pra vocês uns mimos que a Natália e o Cris, eu vou falar Cris, porque ela só chamou ele de Cris e eu não perguntei o nome dele, gente, mas a Natália é casada com o Cris e eles são um dos donos lá da My Home. E aí eles nos presentearam com isso, ó, aqui é um champanhe, né, um vinho personalizado. Essa agendinha, gente, que eu fiquei apaixonada, é muito bonitinha. Eu adorei as cores, o logo e aqui tem onde você coloca os seus dados pessoais, planejamento mensal, você pode colocar a data aqui em cima. Eu amei, essa agendinha vai ficar pra mim, com certeza. Ganhamos também esse, é tipo um bloquinho de notas, ó, que ele é assim, você ergue ele assim, ó, e também é da My Home personalizado. Eu amei, ó, nossa casa é sua e realmente, gente, a gente se sente em casa lá. Eles são muito receptivos, eles atenderam a gente super bem e eles fizeram o que eles puderam fazer pra gente sair de lá satisfeito com os nossos móveis planejados. Então, eu tô muito feliz, o atendimento deles é excelente. Ganhamos também duas canetas, ó, essa aqui que vem com marca texto, essa laranjadinha que eu fiquei apaixonada. E esse lápis, tudo personalizado da My Home. E essa pastinha aqui é a pastinha com os nossos projetos, gente, ó. É uma pastinha que eles entregam quando você fecha o contrato com eles, com todos os nossos projetos aqui, com como vai ficar por dentro, por fora, com cor, com valor, tudo certinho. Depois eu vou mostrar pra vocês, eu só vim dar um up pra vocês do que a gente ganhou e depois eu mostro pra vocês. Eu já tô com a cara toda cagada, tudo suado aqui, já prendi o cabelo, ó. A maquiagem ainda tá inteira, pelo menos, né, gente? Mas eu só vim aqui dar um feedback deles lá da loja. Gente, eles são muito atenciosos, eles são um amorzinho. A Natália é tão boazinha, assim, me senti em casa. Realmente a gente se sente em casa lá. Eles atenderam a gente super bem. Eles vieram, a primeira vez que a gente foi lá, eles marcaram um horário, vieram na nossa casa, mediu a casa, fez o projeto de acordo com as medidas da nossa casa. Ficou muito bom, a gente amou todos os cômodos. Aí depois que o projeto tava pronto, a gente conversou sobre o que dava pra fazer no nosso orçamento, como que ia ficar. Aí a gente veio pra casa, pensou, eles conseguiram achar uma forma que a gente... Porque aí nesse a gente ia fazer, a princípio a gente ia fazer só a cozinha e o banheiro. Mas a gente falou o tanto que a gente podia pagar e eles fizeram até se encaixar no nosso orçamento. Então, assim, se você precisa fazer seus maus planejados, você não tem muita condição, você tem um orçamento que não é muito grande. Vai lá, conversa com eles, que eu tenho certeza que eles vão atender vocês tão bem quanto eles atenderam a gente. E vai dar um jeitinho pra você sair de lá satisfeito. Muito obrigada, Natália. Muito obrigada, Cris. A gente amou vocês, a gente amou o atendimento e a gente tá muito feliz com a nossa compra.